Por favor nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Ok, vamos para casa. Ok, vamos para casa? E a casa deles é no mesmo lugar, Orlando. Cacá e Marta já aproveitaram o mundo encantado dos parques de diversão, mas eles também são atração aqui. Mickey ou Cacá? Cacá. Somos brasileiros, principalmente São Paulinho, estão precisando do Cacá. Os dois não apenas jogam na mesma cidade. Ela foi eleita cinco vezes a melhor jogadora do mundo. Ele, apenas uma. Antes de começar a dinastia de um tal de Leonel Messi e de um Cristiano Ronaldo, agora os dois pisam o mesmo gramado. E só um torcedor no mundo pode dizer que tem Cacá e Marta no mesmo clube. Cacá chegou três anos atrás. Marta, pouco mais de cinco meses. Os dois são camisas dez. Cacá do Orlando City. Marta da equipe feminina, o Orlando Pride. A ideia de juntá-los foi do dono do clube, que é brasileiro. Qualquer clube no mundo gostaria de ter um atleta como Cacá e como Marta. E nós tivemos o privilégio de reunir os dois aqui numa mesma temporada. É óbvio que eu, como brasileiro, me sinto muito feliz por isso. O clube inaugurou seu estádio esse ano. A localização foi estratégica. O centro de Orlando. Para criar identidade com a população da cidade. Moradores criaram até torcidas organizadas. Nunca tivemos nada igual a esse time em Orlando. A comunidade começou a seguir o time e esperamos grandes coisas para o futuro. Os craques brasileiros ajudam a atrair mais gente. Eu vim do Cacá hoje. Vim do Cacá, sou muito, muito com ele. Eu adoro. Nossa, eu nem acreditei que a Marta estava vindo para cá. E quando ela chegou, foi incrível. Outras duas brasileiras jogam pela equipe. Mônica e Camila. Orlando acolheu o futebol muito bem. É uma cidade dos parques que atrai os turistas, mas atrai muita gente para cá também. Eles também veem um espetáculo aqui dentro de campo. No time ainda há a craque Alex Morgan. Não tem como não mencionar ela. É uma ótima jogadora da seleção americana. A média de público dos Jogos das Mulheres é perto de 7 mil torcedores. Dos homens é superior a 25 mil. Quase a capacidade do estádio. Cacá e Marta se encontram quase todos os dias. Os horários são diferentes de treino, mas a gente acaba se cruzando sempre no horário de almoço e na academia. Não tem um local que a gente não possa acessar porque faz parte da equipe masculina. Então eu acho que essa interação que a gente tem aqui faz muito bem para ambas equipes. Quando podem, eles assistem ao jogo do outro. Cria, sabe, esse vínculo, essa amizade, essa torcida. Isso acaba sendo muito legal. E aí a gente torce muito, fica nervosa. O corneta também não? Ah, você dá o corneta. Ele, né, dá aquela cornetada, dá aquele... É normal, né? É normal. Vamos, Marta! É normal. Isso é porque ele é demais. Ele é fantástico, né? Então quando você é tão bom numa coisa, você espera sempre que a outra pessoa vá fazer igual ou melhor. Então quando erra um passe aqui de 10 metros, 5 metros, pô, como é que erra esse passe, né? Quer dizer, Marta, torcedora, olhando o jogo de Cacá, como é que você erra esse passe, Cacá? Tem isso, é? Ah, tem, às vezes tem. É, cara, é. O Orlando City de Cacá não passou para a fase final da Liga Masculina, a MLS. Já Marta e companhia levaram pela primeira vez o Orlando Pride aos playoffs, o mata-mata da Liga Feminina. Mas ontem perdeu a semifinal para o Portland. A convivência entre os dois brasileiros pode estar no fim. Acaba um jogo, você sente muita dor, o corpo começa a sentir, então já não é tanto mais prazer, tem muita parte de ser o trabalho mesmo, profissão. Desde os 12 anos de idade, Cacá mantém rotina de treinos e de jogos. O moleque joga hoje e amanhã joga de novo. E já estou com 35, já demora mais para recuperar, já é um outro ritmo. Você vai sentindo que está chegando a hora. Diante dele, três possibilidades. Voltar ao Brasil para jogar mais um ano no São Paulo, renovar com o Orlando City ou encerrar a carreira agora. O que ele já sabe é que quando parar vai tirar um ano para descansar. Depois, quer voltar a estudar, fazer um curso de treinador, inspirado no francês Zinedine Zidane, hoje técnico do Real Madrid. A do Zidane é uma boa ideia, porque ele parou, deu um tempo, viu se era realmente aquilo que ele gostava. Estudou, fez um curso, começou numa categoria de base. Então tem uma ideia mais calma. Agora, tem gente que acha que já está pronto, acredita aí. O resultado em si do Rogério ou de qualquer outro, posso citar até do Sidor, que foi meu treinador no Milan por seis meses. Assim, de terminar de jogar e entrar, tem os riscos, mas pode ser que haja também um grande benefício. Não é o lado que eu escolheria. Enquanto não se decide, os torcedores do Orlando e a torcedora Marta vão aproveitando a presença de Kaká. O cara que tem milhões de seguidores aí, os estádios lotam aqui para vê-lo jogar e tem contribuído bastante para o crescimento aqui do soccer. Então, rasgação de seda entre craques é assim mesmo, vai longe. Não, acho que... Cinco vezes bola de ouro, gente, não vai falar não. Melhor a gente ir, tchauzinho para os dois. Até a próxima, bye bye. Kaká conhecido como Ricky nos Estados Unidos. Ah é, tem isso, é. Joga mais um ano, Kaká, joga mais um ano, a gente vai gostar de ver. Eliminatórias para a Copa, chegando para a última rodada. O Brasil está tranquilo, está favorável. A gente já se classificou para a Copa lá em março, Fernanda, gente. Ih, tem tempo. Quatro rodadas, né? Quatro anos de 2022 já. Pô, que isso, agora o Tite está até aproveitando para fazer teste no time, né? Pois é, e olha só, terça-feira tem jogo, é o último das eliminatórias, Brasil contra o Chile em São Paulo. Tino Marcos e Casão já estão por lá, Casa Grande, nosso querido Tino, muito bem posicionados. No último treino no CT do São Paulo, queridos amigos, querem entender o negócio. O Neymar apareceu com a camisa do Palmeiras, é isso aí? Ih, peraí, passou o lego é, né? Atrás, aconteceu alguma coisa. Oi, Fernanda, alô, Andréoli, bom dia a todos, bom dia, Casão. Teve isso, sim, viu? Teve isso, o Neymar apareceu com aquela camisa verde por baixo da camisa da seleção. Dá para notar, inclusive, pelo patrocinador do Palmeiras, que é efetivamente a camisa do Palmeiras. O Neymar, Casa, já deu entrevista dizendo que quando criança era realmente palmeirense, mas teve uma afeição grande pelo Santos, jogou anos pelo Santos. Você acha que agora ele está resolvendo assumir de vez? Ah, eu acho. Todo jogador de futebol tem seu time de garoto, né? Eu não tive esse problema porque eu cresci dentro do clube que eu torcia. Mas eu penso na dificuldade de um jogador como o Neymar, que cresceu, torce para um time, vai para um outro, faz todo o início de carreira lá, se pega uma intimidade com aquele time, mas dentro dele, ele é torcedor de um outro time. E eu acho que agora, com a estabilidade profissional, ele está aos poucos, né? Porque ele começou a me alçar pela golinha, daqui a pouco vai abrir um pouco a camisa, daqui a uns dois anos ele está com a camisa todinha. Tá certo. E a seleção dessa vez fez uma programação um pouco diferente. Logo depois daquele jogo desgastante, lá, Paz, os jogadores chegaram e horas depois já foram para o treino, já foram treinar, mas ontem o time teve folga geral e até a hora do almoço os jogadores podem voltar e a tarde começa, recomeça para valer o trabalho para o jogo de terça-feira contra o Chile. Caso, você acha que o Tite vai mexer muito no time para essa última partida? Não, eu acho que não. Eu acho que não vai mexer. Primeiro, assim, a última partida no Brasil, esses garotos aí recuperaram a honra do futebol brasileiro, né? Passaram do sexto lugar para primeiro lugar. É uma homenagem a eles e ao torcedor brasileiro. Ele pode mudar durante o jogo, mas esses jogadores vão sair jogando. E se mexer muito, vai vir aquela conversa que ajudou esse, ajudou aquele, tem concorrência do Chile com a Argentina. Enfim, um time reserva aqui pode dar barulho. O fato é que até agora está dando tudo certo, como você disse. Todas as apostas do Tite nas eliminatórias deram certo, tanto é que o time está invicto. Se o Messi não está brilhando na Argentina, não se pode dizer o mesmo do Messi Black. Sim, ele, Mazinho, um velho conhecido da torcida do Palmeiras, quando ganhou esse apelido, o Messi Negro. O cara fez os três gols do Oeste na vitória para cima do Guarani. E o jovem time do interior paulista está a um ponto do G4 da Série B. Em duelo de desesperados, o Luverdense afundou o Figueira. Destaque para o gol do Rafael Ratão. Olha o corte do Ratão, não o do cabelo, né? O que ele deu no zagueiro mesmo. Esse foi bonito. Já o cabelo, enfim, o que importa dizer é que foi 3x0 para o Luverdense, que empurrou o Figueirense para o Z4. De virada, o Criciúma ganhou do Londrina por 2x1. E no duelo entre G4 e Z4, melhor para o América, que continua lá em cima na tabela. O Mateuzinho fez o golaço da vitória para cima do Santa Cruz, cada vez mais perto da Série C. A gente vai gostar de ver. Eliminatórias para a Copa chegando para a última rodada. O Brasil está tranquilo, está favorável. A gente já se classificou para a Copa lá em março, Fernanda, gente. Ih, tem tempo. Quatro rodadas antes. Quase antes de 2022 já. Pô, que isso. Agora o Tite está até aproveitando para fazer teste no time, né? Pois é. E olha só, terça-feira tem jogo, é o último das eliminatórias. Brasil contra o Chile em São Paulo. Tino Marcos e Casão já estão por lá. Casa Grande, nosso querido Tino, muito bem posicionados. No último treino no CT do São Paulo, queridos amigos, quero entender o negócio. O Neymar apareceu com a camisa do Palmeiras, é isso aí? Ih, peraí, passou alguém correndo aí atrás, aconteceu alguma coisa. Oi, Fernanda, alô, André, olhe, bom dia a todos, bom dia, Casão. Teve isso, sim, viu? Teve isso. O Neymar apareceu com aquela camisa verde por baixo da camisa da seleção. Dá para notar, inclusive, pelo patrocinador do Palmeiras, que é efetivamente a camisa do Palmeiras. O Neymar, casa, já deu entrevista dizendo que quando criança era realmente palmeirense, mas teve uma afeição grande pelo Santos, jogou anos pelo Santos. Você acha que agora ele está resolvendo assumir de vez? Ah, eu acho. Todo jogador de futebol tem seu time de garoto, né? Eu não tive esse problema porque eu cresci dentro do clube que eu torcia. Mas eu penso na dificuldade de um jogador como o Neymar, que cresceu, torce para um time, vai para um outro, faz todo o início de carreira lá, se pega uma intimidade com aquele time, mas dentro dele, ele é torcedor de um outro time. E eu acho que agora, com a estabilidade profissional, ele está aos poucos, né? Porque ele começou a me oficiar pela golinha, né? Daqui a pouco vai abrir um pouco a camisa, daqui a uns dois anos ele está com a camisa todinha. Tá certo. A seleção dessa vez fez uma programação um pouco diferente. Logo depois daquele jogo desgastante, lá, paz, os jogadores chegaram e horas depois já foram para o treino, já foram treinar, mas ontem o time teve folga geral e até a hora do almoço os jogadores podem voltar e aí a tarde começa, recomeça para valer o trabalho para o jogo de terça-feira contra o Chile. Caso, você acha que o Tite vai mexer muito no time para essa última partida? Não, eu acho que não. Eu acho que não vai mexer. Primeiro, assim, a última partida no Brasil, esses garotos aí recuperaram a honra do futebol brasileiro, passaram do sexto lugar para primeiro lugar. É uma homenagem a eles e ao torcedor brasileiro. Ele pode mudar durante o jogo, mas esses jogadores vão sair jogando. E se mexer muito, vai vir aquela conversa que ajudou esse, ajudou aquele, tem concorrência do Chile com a Argentina. Enfim, um time reserva aqui pode dar barulho. O fato é que até agora está dando tudo certo, como você disse. Todas as apostas do Tite nas eliminatórias deram certo, tanto é que o time está invicto. Se o Messi não está brilhando na Argentina, não se pode dizer o mesmo do Messi Black. Sim, ele, Mazinho, um velho conhecido da torcida do Palmeiras quando ganhou esse apelido, o Messi Negro. O cara fez os três gols do Oeste na vitória para cima do Guarani. Os dois não apenas jogam na mesma cidade. Ela foi eleita cinco vezes a melhor jogadora do mundo. Ele, apenas uma. Antes de começar a dinastia de um tal de Leonel Messi e de um Cristiano Ronaldo, agora os dois pisam o mesmo gramado. E só um torcedor no mundo pode dizer que tem Kaká e Marta no mesmo clube. Kaká chegou três anos atrás. Marta, pouco mais de cinco meses. Os dois são camisas 10. Kaká do Orlando City. Marta da equipe feminina, o Orlando Pride. A ideia de juntá-los foi do dono do clube, que é brasileiro. Qualquer clube no mundo gostaria de ter um atleta como Kaká e como Marta. E nós tivemos o privilégio de reunir os dois aqui numa mesma temporada. É óbvio que eu, como brasileiro, me sinto muito feliz por isso. O clube inaugurou seu estádio esse ano. A localização foi estratégica. O centro de Orlando. Para criar identidade com a população da cidade. Moradores criaram até torcidas organizadas. Nunca tivemos nada igual a esse time em Orlando. A comunidade começou a seguir o time e esperamos grandes coisas para o futuro. Os craques brasileiros ajudam a atrair mais gente. Eu e o meu cacau hoje. E o meu cacau são muito, muito brasileiro. Eu adoro. Oh my gosh, I was... Nossa, eu nem acreditei que a Marta estava vindo para cá. E quando ela chegou, foi incrível. Outras duas brasileiras jogam pela equipe. Mônica e Camila. Orlando acolheu o futebol muito bem. É uma cidade dos parques que atrai os turistas, mas atrai muita gente para cá também. Eles também veem um espetáculo aqui dentro de campo. No time ainda há a craque Alex Morgan. Não tem como não mencionar ela. É uma ótima jogadora da seleção americana. A média de público dos Jogos das Mulheres é perto de 7 mil torcedores. Dos homens é superior a 25 mil. Quase a capacidade do estádio. Cacá e Marta se encontram quase todos os dias. Os horários são diferentes de treino, mas a gente acaba se cruzando sempre no horário de almoço e na academia. Não tem um local que a gente não possa acessar porque faz parte da equipe masculina. Então eu acho que essa interação que a gente tem aqui faz muito bem para ambas as equipes. Quando podem, eles assistem ao jogo do outro. Cria esse vínculo, essa amizade, essa torcida. Isso acaba sendo muito legal. E aí a gente torce muito, fica nervoso. Corneta também, não? Ah, sempre, né? Dá aquela cornetada, dá aquele... Normal, né? É normal. Vamos, Marta! É normal, isso é porque ele é demais. Ele é fantástico, né? Então quando você... Técnico do Real Madrid. A do Zidane é uma boa ideia, porque ele parou, deu um tempo, viu se era realmente aquilo que ele gostava, estudou, fez um curso, começou numa categoria de base. Então tem uma ideia mais calma. Agora, tem gente que acha que já está pronto, acredita e o resultado em si do Rogério ou de qualquer outro, posso citar até do Seedorf, que foi meu treinador no Milan por seis meses. Assim, de terminar de jogar e entrar, tem os riscos, mas pode ser que haja também um grande benefício. Não é o lado que eu escolheria. Enquanto não se decide, os torcedores do Orlando e a torcedora Marta vão aproveitando a presença de Kaká. O cara que tem milhões de seguidores aí, os estádios lotam aqui para vê-lo jogar e tem contribuído bastante para o crescimento aqui do soccer. Então, rasgação de Seed entre craques é assim mesmo. Vai longe. Não, acho que... Cinco vezes bola de ouro, gente. Não vai falar não. É melhor a gente ir. Tchauzinho para os dois. Até a próxima. Bye bye. Kaká conhecido como Ricky nos Estados Unidos. Ah, é? Tem isso, é. Joga mais um ano, Kaká. Joga mais um ano e a gente vai gostar de ver. Eliminatórias para a Copa chegando para a última rodada. O Brasil está tranquilo, está favorável. A gente já se classificou para a Copa lá em março, Fernanda, gente. Ih, tem tempo. Quatro rodadas antes. Estamos quase antes de 2022 já. Pô, que isso. Agora o Tite está até aproveitando para fazer teste no time, né? Pois é. E olha só, terça-feira tem jogo, é o último das eliminatórias. Brasil contra o Chile em São Paulo. Tino Marcos e Cazão já estão por lá. Casa Grande, nosso querido Tino, muito bem posicionados. No último treino, no CT do São Paulo, queridos amigos, quero entender o negócio. O Neymar apareceu com a camisa do Palmeiras, é isso aí? Ih, peraí, passou alguém correndo aí atrás, aconteceu alguma coisa. O Neymar apareceu com aquela camisa verde por baixo da camisa da seleção. Dá para notar, inclusive, pelo patrocinador do Palmeiras, que é efetivamente a camisa do Palmeiras. O Neymar, Casa, já deu entrevista dizendo que quando criança era realmente palmeirense, teve uma afeição grande pelo Santos, jogou anos pelo Santos. Você acha que agora ele está resolvendo assumir de vez? Ah, eu acho. Todo jogador de futebol tem seu time de garoto, né? Eu não tive esse problema porque eu cresci dentro do clube que eu torcia. Mas eu penso na dificuldade de um jogador como o Neymar, que cresceu. Ele torce para um time, vai para um outro, faz todo o início de carreira lá, pega uma intimidade com aquele time, mas dentro dele, ele é torcedor de um outro time. E eu acho que agora, com a estabilidade profissional, ele está aos poucos, né? Porque ele começou a me alçar pela golinha, né? Daqui a pouco vai abrir um pouco a camisa, daqui uns dois anos ele está com a camisa todinha. Tá certo. E a seleção dessa vez fez uma programação um pouco diferente, logo depois daquele jogo de desgastro...